Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Brasil em duas rodas. Esse aqui é mais um vídeo para o momento da manutenção, na verdade é o minuto da manutenção. É um vídeo rápido que eu vou falar algumas coisas com você que aconteceu comigo nas duas últimas semanas. Eu fui fazer uma viagem para Mendes, interior aqui do Rio de Janeiro, algo em torno de uma hora e meia, duas horas. E eu tive um problema com o meu pneu traseiro. O pneu furou, eu precisei colar com o macarrão, colei o macarrão. E mais à frente tive um outro furo, só que dessa vez foi um furo bem maior e o macarrão não conseguia vedar. E com isso, eu rodei um tempo com o pneu murcho, porque eu não tinha nenhum borracheiro. Acabou que danificou o meu pneu, também já estava precisando trocar e tive que substituir. Só que o problema está aqui pessoal. Se vocês observarem aqui, esse pneu que está na minha motocicleta agora, não é o pneu indicado para a minha motocicleta. É um pneu bem mais fino, porque no borracheiro que eu fui, ele não tinha um outro pneu meia-vida para me vender e não tinha loja de moto na cidade. Então eu tive que comprar do borracheiro um pneu já que ele tinha deixado lá utilizado, que alguém tinha trocado. Então eu paguei nesse pneu aqui R$50,00. É só para poder chegar em casa. Então, observa, esse aqui está um pouco de cabeça para baixo, mas eu vou tentar postar para vocês aqui. Está de cabeça para baixo, mas vamos lá. R$110,00, R$70,00, R$17,00. Esse pneu aqui, na verdade pessoal, pasme, é um pneu dianteiro daquela moto Hornet. Vou mostrar para vocês aqui o pneu que eu utilizo na frente. O que eu utilizo na frente é o R$180,00, R$17,00. O pneu de trás é pouquinha coisa mais espesso do que esse aqui. Vocês conseguem observar? E aí eu fui obrigado a utilizar esse recurso, porque não tinha alternativa. Então, na verdade, o pneu que está na parte de trás da minha moto é um pneu mais fino. É um pneu de emergência que eu tive que utilizar para poder chegar em casa. Porque eu não consegui encontrar nenhuma loja de pneu e o único que o borracheiro me vendeu foi esse. O importante disso tudo aqui, a espessura também ela conta. Mas o mais importante não é só o R$110,00. O mais importante é esse aqui, R$70,00, R$17,00. Então, a roda do meu pneu, ela suporta esse tipo de pneu, R$70,00, R$17,00. E se por algum momento na estrada acontecer esse tipo de situações com vocês, então você pode lançar a mão desse recurso, desde que ele seja nas mesmas medidas, R$70,00, R$17,00. Pode ser R$140,00, pode ser R$130,00, pode ser R$120,00, mas tem que ser R$70,00, R$17,00 a medida do pneu de moto de vocês. Agora, nesse momento, eu estou indo no borracheiro, porque eu já comprei um outro pneu. Vou mostrar para vocês aqui. Já comprei um outro pneu. Olha a diferença. Deixa eu botar lado a lado, para vocês observarem. Olha a diferença desse aqui, que é o pneu da frente, da Ronit, para esse aqui que é o pneu que realmente eu utilizo na minha motocicleta. Está vendo? É uma diferença muito grande. Olha isso aqui. É um R$140,00, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. R$140,00, R$70,00, R$17,00. É um Pirelli Sport Demo, que é o modelo utilizado na minha motocicleta. Então, esse tipo de recurso que eu utilizei, foi apenas um recurso emergencial, para poder chegar em casa e dar tempo de poder comprar um outro pneu. Caso isso aconteça com vocês, não é indicado somente em situações emergenciais, vocês façam esse tipo de artifício que eu fiz. Mas desde que ele possua as mesmas medidas que eu falei para você. Se ele possui a medida R$120,00, R$130,00, R$140,00, não tem problema. A questão é essa aqui, R$70,00, R$17,00. Claro que, quando vocês fizerem isso na motocicleta de vocês, obviamente que vocês vão rodar em baixa velocidade, né? Não vai correr igual um louco, não vai correr absurdamente, né? É só mesmo para vocês conseguirem chegar no destino final. Agora, eu vou lá trocar o pneu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que esse pneu vai estar instalado na moto. Beleza? Bom, está aí, pessoal. Voltei agora com vocês já, tá? Já com o pneu novo, pneu colocado, pneu correto, né? Com a medida que eu havia falado com vocês anteriormente, Sport Demo. Deixa eu ver se eu tenho aqui a medida para mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Tentando pegar o melhor ângulo possível. R$140,00, R$70,00, R$17,00. Está aí o pneu novo colocado. Pode observar que ele é mais espesso do que o pneu que eu estava usando anteriormente. Deixa eu abrir um pouquinho a imagem aqui. Deixa eu mostrar a comparação lado a lado. Agora, a diferença. Vou tentar botar aqui. Pronto, pessoal. Botei aqui lado a lado, está vendo? Para vocês observarem. Olha a diferença de um pneu para o outro. Esse aqui é bem mais fino porque é o pneu da frente. Quer dizer, era o pneu da frente. E esse aqui é o pneu traseiro. Como eu falei para vocês, eu estava utilizando o pneu Diablo Rosso. Quero um pneu Diablo Rosso 2, olha. Isso aqui era Diablo Rosso 2. Quero o pneu da Hornet. Que eu adquirei no borracheiro no meio da estrada. Está aqui. Somente para conseguir chegar em casa e não ficar sem pneu. Sendo que o original da minha motocicleta é o 140. Está aí, pessoal. Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês. que em uma situação emergencial, vocês podem dar o jeito de vocês, desde que vocês conheçam as dimensões que a roda da sua motocicleta aceita para a medida do pneu. Essa roda aqui, ela aceita medidas 100, 110, 120, 130, 140 até 150. Essa roda aqui. Então, eu poderia botar aqui até um pneu com uma espessura de 150. Aqui, eu botei 140. Entendeu? Então, é importante vocês conhecerem isso. Lógico que vocês não vão usar esse recurso de colocar um pneu da frente na roda de trás. E esse recurso eu utilizei como uma emergência, como uma situação ali que eu não tinha recursos. Não tinha onde comprar, não tinha onde recorrer. Aí eu recorri ao borracheiro e o que ele tinha lá para me oferecer. Então, está aí, pessoal. Situações emergenciais. Vocês sacam desse recurso. E, antes de mais nada, conheçam as dimensões de pneu que a roda de vocês suportam. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo aí para o Brasil 2 Rodas, o momento do motociclismo. E, pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Não custa nada, né? Não paga nada. É de graça, né? Então, a informação aí que eu compartilho com vocês das minhas viagens, das situações que eu, os perrengues aí que eu enfrento, que eu passo. E compartilho com vocês para que vocês possam, através da minha experiência, das dificuldades que eu tive. Quando surgir uma situação parecida, você já, pelo menos, saber poder dar o pulo do gato. Dá aquele like aí, ativar o sininho para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. E, claro, como eu sempre falo, deixe o comentário de vocês, já que o comentário de vocês comentam vídeos bacanas como esse aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.